Não sei mais quantas estações e crises, transformações Eu penso, eu mudo, saio do casulo Eu tô dando meus pulos Eu tô na intenção de me encontrar Mesmo que vá me machucar E dói o músculo, e dói a mente Crescer no corpo, a dor do consciente Eu não quero me encaixar Logo agora que eu abri as minhas asas Não há quem esqueça o meu efeito O boleto é que não sai da sua cabeça Que não sai Não há quem esqueça o meu efeito O boleto é que não sai da sua cabeça Que não sai Tô me preparando pro futuro Nada cai do céu, mas tudo é fruto Quero calma pra plantar Cada coisa em seu lugar Seu inseguro, não inconsequente Sabe esperar pra dar um passo à frente Eu não quero me encaixar Que não sai da sua cabeça Que não sai Não há quem esqueça o meu efeito O boleto é que não sai da sua cabeça Seu inseguro, não inconsequente Na, 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 na Obrigado.